Vídeo novo no canal! Calma aí, deixa eu ficar quietinho aqui Salve aí galera, beleza? O que que eu falo é Luiz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom, estou passando aqui nesse vídeo aqui Só pra avisar vocês Não, avisar não Calma aí, deixa eu lembrar aqui mesmo Ah, pra falar pra vocês aí Que eu tô meio gaguejinha pra falar Bom, passei no vídeo só pra falar pra vocês Pra agradecer a vocês pelos nossos 75 escritos, beleza? Agora que tal, né? Rumo a 100, cara, beleza? 1 a 100 inscritos aí, beleza? Ó, compartilha o canal, irmão, pra ajudar a nós aí Pra não crescer bem rápido Deixa o seu like aí E se inscreve também pra fortalecer Pra não chegar bem rápido a 100 inscritos, beleza? É nóis aí Bom, o Vinícius tá com 93 inscritos O canal dele vai tá aqui na descrição Se inscreve no canal dele lá Porque ele tá chegando a quantos inscritos? Meu irmão A 100 inscritos Ele tá com 93 inscritos O cara tá... Um fodelão Entendeu? Então, vai lá no canal dele, beleza? Que o cara é muito top Fechou? Fechou? Falou Quebrada Calma, calma, calma Não vai embora ainda não, tá? Eu vou deixar o canal desse moleque aqui na descrição Como que é o seu nome? Então, Matheus, beleza? O canal dele vai tá na descrição aí Era só esse Eu acho que ele tem canal Ele tem canal sim, viu, galera? Vocês vão ver o canal aí Lógico que você tem Quem falou que não? Ó, mostra aqui no seu celular aqui o seu canal Ele tem um canal Ele tá jogando, ó Ele não quer mostrar o canal dele Mas ele tem sim, viu, galera? Que ele é meio burro da cabeça Mas ele tem canal sim Ele vai ter canal sim agora Porque eu vou... Eu vou fazer ele criar um canal agora, beleza? Então é nóis, falou, tchau Tchau, tchau